Oi gente, bom dia! Agora aqui são 7h47, 7h48 mais ou menos, hoje é dia 13, sexta-feira 13, olha aí! Eu vou gravar esse vídeo pra vocês porque eu estou indo ali no Walmart, aliás, eu vou em algum dos mercados que tem próximo a minha casa, como Walmart, Target, Mano Seabro, que é um mercado português que vende comida brasileira também. Vou no Whole Foods, em alguns mercados pra poder ver se eu acho algumas coisas como água, comida, porque assim, eu até tenho em casa mas com essa epidemia aí, pandemia, que o povo tá falando, né, ou epidemia ou epidemia, não sei, esse vírus do coronavírus eu estou, assim, eu estava bem tranquila, como eu falei, eu estou indo atrás de comida porque eu até tenho na minha casa só que, como fechou a Disney ontem à noite, foi anunciado que domingo vai ser o último dia que depois, até final desse mês de março, ela vai ficar fechada não colocou uma data prevista então, assim, assustou mais ainda o pessoal aqui pelo fato que eles já estavam comprando comida, agora eles estão comprando mais ainda eles estão, como que eu posso dizer, assim, acabando com os estoques e eles não estão repondo e eu não tô entendendo porque que eles não estão repondo também não estou entendendo porque que eles estão, assim, colocando limitações como no furacão, que eles geralmente colocam limitação em água, em algumas coisas principalmente em água, alguns mercados eu ouvi dizer que teve limitações em água mas do resto, não está tendo limitações de nada e eles também não estão repondo e também eu não vejo notícia de nada sobre isso não sei se é porque eles estão deixando esvaziar tudo o povo dá uma acalmada e eles reporem mas o problema é de quem é aquele que não tem, né que deixou pra ir agora no final de semana pra fazer compra porque trabalha e pessoas idosas também, que não tem como ficar pulando, né de mercado em mercado, indo atrás de comida então, assim, tá bem complicado mas minha, vamos morrer de sono eles levantaram cedo pra mim poder ir atrás porque, como eu falei, eu tenho ainda comida mas, é... vai acabar e eu não sei se vai ter ou não depois pra eles reporem então, como meu marido falou eu vou comprar arroz, feijão vou ver se eu acho água se eu encontro refrigerante comprar algumas coisas, sim e seja o que Deus quiser eu, assim, tô tranquila, assim não tá aquele desespero porque, pelo que eu vejo, tem muita gente desesperada e eles já se precaveram, assim, né bem antecipado aqui isso é fato até mesmo quando eu passei o primeiro furacão aqui eu vi como eles são, assim, precavidos mas, dessa vez, a coisa tá mais feia pelo fato de, tipo, assim eles não estão repondo a comida é isso que tá me assustando não é nem o coronavírus é mais o pessoal tá, assim, gastando horrores comprando todas as comidas a gente não tá entendendo então é isso aí, vamos lá estão prontos? então vamos eu vou lá e aí eu vou mostrando um pouquinho pra vocês de como que tá a situação, gente eu creio que a situação é mercado vazio vou apagar as luzes aqui, né mas eu tô até com medo de não achar nem no mercado brasileiro arroz, seja, essas coisas porque, como eu falei, eu tenho tô usando então, assim vou comprar porque o povo tá comprando então, tipo assim eu vou ficar sem, entendeu? por mais que a gente não queira ir lá pra ficar comprando excesso de comida eu vou ter que ir pra comprar porque se não a hora que acabar com uma semana com uma semana aí mais ou menos eu não vou encontrar se eles não recordam gente, acabei de sair do mercado aqui brasileiro é... tem tudo, assim arroz, feijão é um mercado um pouquinho mais caro esse aqui do Seabra esse é outro mercado só o arroz que é mais barato mas tinha tudo eu comprei algumas coisas aí em casa eu mostro pra vocês mas eu vou passar agora no Walmart aqui pra ver se eles repuseram alguma coisa se não eu vou direto pro Seabra pra comprar algumas coisas pro café da manhã é... e aí eu vou mostrando pra vocês tá bom? a gente tá nesse corredor aqui sabonete mesmo dos que eu costumo comprar não tem tem de outras marcas mas tem de alguns é... colocar um pouco de papel higiênico não, filha não é papel higiênico não é papel toalha vai vai tem nada acho que eles estão aproveitando pra limpar não é possível porque não tem nada olha achei um life aqui perdido vou levar esse é mais barato produtos também não tem? produtos também não tem? produtos não tem pra bater tudo na vida só tem papel toalha você pode colocar papel toalha também vira papel higiênico terá a cabeça a gente tem papel toalha mas papel higiênico never olha lá não tem agora papel toalha tem é deve estar aproveitando pra limpar acho que eu vou levar um desse aqui quanto que é? 5,47 vamos ver volta aqui nos corredores pega isso vou pegar um ovo aqui pelo menos o ovo também é barato olha esse ovo está melechado vamos aqui no corredor de água não no water não tem água vou levar de soreja o ovo agora está pertinho para o refrigerante porque olha como que está meio vazio também a coca é a que está indo primeira eu acho que eu vou levar uma coca também e splite? splite? pegar uma coca aqui vamos ver o que eu vou fazer não, essa é zero açúcar gente, sinceramente eu não estou entendendo o que está acontecendo porque eles estão reforando as outras coisas que não saem muito mas estão saindo mas água é mas é clorox tipo daqueles de galão não é clorox é que é o lá que é o eu sinceramente não sei o que está acontecendo gente e as pessoas estão vindo o mercado está enchendo agora eles estão lotando os carrinhos de produtos tipo assim da mesma coisa de muito gente eu vejo isso e lembro das pessoas que ainda não tiveram tempo de vir comprar porque muita gente não tem tempo está trabalhando não consegue vir aí você vê gente as pessoas colocando tipo 3, 4 pacotes dos grandes de papel toalha de qualquer coisa de comida gente dá até um um acileiro no coração porque as pessoas não estão pensando nas outras está tipo assim cada um por si Deus por todos a Vitória vai pegar a bolacha e só Deus que eu tenho misericórdia viu gente aqui nesse aqui não tem nada enlatados vazio olha tem miojo filha pega aí esse é de chicken esse não é de pimenta não pode pegar pega um macarrão gente ó never quer quase não tem nada também gente vou pegar aqui um espaguete dois olha enlatados também não tem nada aqui também os macarros estão acabando vem Vitória vamos aqui no corredor de espano nossa arroz mesmo aqui gente está acabando não tem leite aqui aqui tinha arroz não tem mais eu queria leite de caixinha só tem lactose o que ele falou filha o arroz aqui gente também está acabando ó esse ó enlatados aqui também está acabando aqui de peixe também a polícia está comprando pão pão eles estão repondo gente ó olha lá pão eles estão repondo agora o resto não entendi frutas eles também estão repondo frutas é que está acabando algumas coisas e o pessoal vai comprando outras né é ó gente eu cheguei aqui no se abra tem tudo ó arroz feijão frutas tem de monte vamos vou pegar aqui carne agora tem vou ver se aqui tem papel higiene olha tem até vou pegar um um requeijão quando vem esse mês 5 tem tudo ó ali tem picanha também ó peraí olha lá 5,99 a libra e eles estão repondo ó vou pegar carne agora ó aqui tem papel higiênico mas ali ó aquele de 24 ali ó charmin 10 dólares ó 5,59 ali e 4,4 bolos aqui ainda tem ó e aqui também tem água gente ó vamos ver qual que tá 1,25 assim 1,5 grande tá 3,89 9 litros de água geralmente assim é 1 e acho que é 1 dólar 1,10 normal só que tá 1,39 gente ó eu trouxe algumas coisas aqui pra dentro de casa que eu cheguei e eu já vou mostrar pra vocês que são coisas de geladeira eu ainda vou ali no Target ver se eu acho água então mostrando aqui rapidinho pra vocês eu comprei essa carne que é patinho e paguei 11,59 em quase 1,5 kg e pouquinho é peito de frango 3 peito de frango grande 5,24 carne moída 8 dólares frango é passarinho não tulipa 5,51 é esse aqui é linguiça 5 músculo 5 carne de porco aqui 5 também aí eu comprei não isso aqui não é daqui não é leite de amêndoas mais esse outro aqui um suco mais esse leite massa de pastel é é torrada né essa farofa que eu tava com vontade esse requeijão que eu comprei ó feijão e esses pãezinhos aqui ó que eu coloco pra descongelar e faço lá na e aço né fica igual o pão francês comprei mais pão francês pra gente tomar de café agora que agora é quase é quase 11 horas a gente vai comer isso aqui isso aqui foram algumas coisas que eu comprei lá no Seabra e algumas coisas que eu comprei no Walmart mas ainda tem mais lá no carro eu vou comer agora e vou lá no no Target e daí eu mostro pra vocês o restante das coisas que eu comprei e vou mostrar pra vocês lá no Target também tô tentando ver se eu acho aqui ó aqui a notinha lá no Seabra o total que eu gastei deu 70 eu acho não deu 80 dólares ó comprei bastante carne e arroz também comprei ó mas deu isso aí 80 dólares lá no Seabra e gastei mais 74 no Walmart gente gente então meu parecer lá do dos dois mercados brasileiros que eu fui achei vou colocar aqui né algumas fotos algumas coisas que eu fui tirando lá pra vocês terem assim mais ou menos a noção fiquei um pouco com medo de gravar os carrinhos das pessoas eles acharem ruim porque tá assim o povo tá meio avoroçado sabe assim gente eu eu não assim eu sei que o negócio é sério eu tô com medo muita gente tá com medo né e depois que foi anunciado que a Disney vai fechar domingo agora então as coisas começou a piorar em questão do que? do mercado né as pessoas começaram a comprar todas as coisas do mercado então tipo assim e o que eu tô achando estranho é porque eles não estão repondo muitas das coisas como água é produz de tipo assim álcool em gel a produz pra desinfetar assim não tem não tem então assim é em lataz macarrão molho arroz essas coisas do mercado no Walmart é tudo acabando é eu vi na história de uma menina que eu sei que ela falou que eles estavam repondo é mas não sei se é verdade ou não é realmente os pães eles estavam repondo mas né não sei até quando aonde isso vai quando vai parar isso eu vou ali no Target e vou filmar lá pra vocês ainda dar uma olhada como que tá mas a coisa tá feia gente o que eu acho assim que eu acho desnecessário acho que eu já até falei isso aqui no vídeo é a questão das pessoas comprarem muitas coisas sabe fazer comprar caixas de latas de tipo assim é tem caixa fechada de lata de milho caixa fechada de lata de alguma coisa sabe eles tão comprando caixa fechada de várias e aí as pessoas que não tão podendo ir agora ou que vão deixar pra ir pro final de semana ou pessoas que tem né problemas de saúde que vai no mercado já pra comprar aquilo ali e às vezes não acha encontra tem um empecilho por quê? por conta de ficar indo no mercado e no outro né a pessoa né trabalha pra pessoa e as pessoas tá nem querendo saber tão comprando tudo é cada um por si e Deus por todos gente isso que eu tô vendo eu espero muito em Deus que isso aí acabe logo que eles consigam logo diminuir isso que eles consigam acabar com esse vírus logo que alguma coisa tem que ser feita gente porque tá uma situação assim bem complicada em questão de mercado mas as pessoas tem que dar uma maneirada também gente é papel higiênico gente papel higiênico eu não tô entendendo como diz a menina que eu acompanho qual é a equação não lembro agora é coronavírus mais prevenção igual a papel higiênico porque gente não tem papel higiênico não acha papel higiênico as pessoas estão com medo de ficar sem limpar a bunda não é possível porque eu não tô entendendo peraí filha não é pra comer isso aí agora não eu não estou entendendo sinceramente não estou entendendo o porquê do papel higiênico eu sei que eles vão comer 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 e tem que sair pra algum lugar mas tipo assim acabou gente nem no furacão as pessoas acabam com o papel higiênico vocês estão entendendo nem se vocês não estão imagina eu que tô aqui presenciando isso vendo essas coisas eu tô assim é uma coisa de doido gente é uma coisa de doido mesmo mas vamos pedir aí que Deus nos proteja né então é isso aí gente eu vou comer aqui e vou lá no Target mostrar pra vocês tá bom gente ó vim aqui no Publix que eu não vou lá no Target não porque pelos estovos sem condições muita fila eu vim aqui só pra mim comprar uma salada de rúcula e o mercado está cheio vem mas tem refrigerante o mercado está bem cheio as pessoas comprando águas e mais águas pelo jeito aqui tem água filha peraí vem aqui vou pegar um carrinho ali se tiver água aí eu já pego deixa a cesta lá pode sim peraí deixa a mãe ver se abre a água ali gente ó é a água da mais cara mais tem né essa aqui ó água fina R$ 5,99 gente olha eu nem vou entrar aqui o povo está ali produto como clorox essas coisas tipo de higiene pra poder desinfetar não tem e o que tem? aqui papel higiênico eles estão colocando alguns lá ó mas olha não tem estão colocando aquelas caixas ali ó são poucas pelo jeito ó vamos pegar vem aqui pra você ver olha o que tem aqui gente olha o preço R$ 16,59 esse aqui R$ 17,39 esse aqui tem que estar baratinho R$ 8,00 R$ 10,00 esse vamos levar esse nossa olha aqui também no Publix gente tem alguma só não tem não tem muitas águas umas ou outras que tem e aqui é o mercado mais caro né então acaba que as pessoas não vêm muito aqui vem mas não é igual o público do Walmart aí eu já peguei algumas coisinhas aqui e agora eu vou embora gente ó vou mostrar aqui rapidinho pra vocês eu fui aqui no Publix e já comprei um fardo de água essa água com gás mais essa vitamina C aqui ó tem outras vitaminas mas tem extra vitamina C pras meninas salada taco que negócio fazer taco mais salada cebola um pote de sorvete aquele pacote de papel higiênico que vem com 12 rolos grandes ó e a olha o valor que deu gente que absurdo 44 dólares e 96 não é que aumentou o preço das coisas porque esse mercado é um pouco mais caro e essa água aqui ela é mais cara em qualquer mercado bom então é uma água melhor né e tem que comprar água com gás que eu tô com estômago ruim então deu um pouco mais caro gente como eu falei pra vocês né eu ia lá no Tarnit mas resolvi no Publix mesmo então tá aqui algumas coisas que eu comprei lá no mercado brasileiro no Publix e é que eu fui em dois mercados brasileiros no Walmart e no Publix né e esse estampico aqui eu tava até lá no carro eu peguei acho que foi dois lá no Walmart mas tinha esse aqui e um não não é achei que era dois desse mas é um só é um desse acho que um desse aqui ó tava lá no carro e peguei dois lá no Walmart se eu não me engano e comprei mamão aí comprei esses bolachos pras meninas eu fiz a compra na verdade que eu ia precisar fazer agora do mês eu comprei um pouco de coisa não comprei assim as coisas do mês assim comprei pra semana mas tipo assim por uns 15 dias mais ou menos ou mais né umas duas semanas vamos supor aí comprei fruta né maçã morango banana coca suco pras meninas é comprei wipes lenço amedecido miojo comprei um limpeirinho ali sazão um sazinho essa bolacha que a Lorena queria gente eu não sei eu vi no story de uma moça que foi embora pro Brasil ela mostrou essa bolachinha aqui por 20 reais gente que absurdo e aqui é 2 e pouco eu paguei eu já acho caro 2 e pouco aqui imagina 20 reais senhor Jesus e ainda mais com dólar a 5 imagina 2 dólares você tá doido ó essas saladas aqui espinafre que eu tô comendo bastante ovos tomate bolachinha então foi isso aí gente preciso pôr sorvete na veladeira foi isso aí a minha comprinha bom gente então eu vou finalizando por aqui as minhas compras que eu fiz pra poder aí me segurar um pouco né pra poder ter as coisas em casa eu tenho um pouco de coisa em casa já agora dia 16 eu acho segunda-feira já ia dar mais ou menos um mês que eu fiz a minha compra do mês eu faço geralmente todo dia 15 até o dia 20 eu faço a minha compra do mês fora algumas coisas que eu compro durante a semana que é pro café da manhã é pra gente comer assim que acaba como pão alguma fruta alguma verdura alguma coisa que tá com vontade de comer então é aí eu comprei algumas coisas aí depois que é acho que lá pra semana que vem eu não gostaria de estar indo em mercado mas eu preciso fazer mais uma compra que é onde vai farinha de trigo onde vai outras coisas assim mais né é vinagre alguns temperos eu não comprei molhos enlatados como milho orvilha essas coisas que eu compro mas o o essencial e até mais um pouco eu acabei comprando agora vai dar mais que pra uma semana essa compra que eu comprei né comprei aqui dois dois pacotes de arroz que dá aí dez quilos de arroz são cinco quilos cada um comprei um quilo de feijão e as coisas que vocês viram aí né é esperem Deus que agora dê tudo certo as pessoas comprando as coisas já enchem a dispensa e aí as pessoas não ficam nesse alvoroço todo né de ficar comprando tudo porque não sei por mais que eles comprem é parece que vai no almar só pra ver se tem e comprar mais e mais e mais gente é uma coisa de doido é pessoas como eu falei que não tem como ir acabam ficando sem então assim é tá uma situação difícil pelo fato das pessoas estarem fazendo isso isso não é nem a questão da doença né não gosto nem de falar esse nome eu vou até falar uma coisa aqui que eu peguei na internet agora foi atualizado dia 13 do mês 3 março às 7h26 da manhã eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês e vocês verem tá então o que eu queria mostrar pra vocês eu tirei uma foto aqui do meu celular e queria mostrar sobre a atual situação do coronavírus né ó aqui ó 7h26 da manhã aqui é primeiro mês então mês 3 do dia 13 de 2020 casos positivos né de coronavírus são 42 residentes da Flórida sendo 5 casos da Flórida repatriados cadê ah eu não tirei foto ou que falo o que é repatriados eu ia ler pra vocês e 3 residentes não residentes da Flórida né que pegou aqui parece e foi pra outro estado alguma não é que pegou que tá aqui mas é de outro estado e duas mortes essas duas mortes já tem uns dias que aconteceu são pessoas de bem acho que entre 75 e 65 anos são pessoas bem idosas o número de resultado negativo de testes são 301 casos números de resultados de testes pendentes são 147 o número de pessoas sob monitoramento de saúde pública atualmente são 476 sendo monitorado e 1230 pessoas monitoradas até o momento que é tipo no país inteiro então o caso é esse gente aqui onde eu moro em Orlando no condado de Orange Culture não tem nenhum caso ainda que é onde tá esse alvoroço e tem lugares aqui né no estado em alguns estados nos Estados Unidos está bem feia a situação mas onde eu moro não tá dessa situação entendeu tá bem tranquilo mesmo apesar de ser uma cidade turística né recebe pessoas aqui do mundo inteiro tá bem assim tranquilo em questão da doença né em questão da contaminação aí entre as pessoas né os casos a Disney a Universal entre outros parques da Disney também foi fechada a Universal não tem nada a ver com a Disney mas foi fechada também quer dizer vai ser fechada domingo é o último dia então eu creio que outros parques como o Seaworth também vai fechar eles fizeram isso eu não li ainda mas é óbvio porque como recebe pessoas do mundo inteiro as pessoas não deixam de fazer suas viagens continua sua vida normal continua vindo então né por precaução aí eles resolveram fechar o parque até o fim do mês de março essas foram as últimas notícias que eu vi eu não li mais nada hoje eu estou exausta acordei 6 horas da manhã jogando os bofos pra fora porque me deu uma azia de um salgadinho que eu comi ontem então eu passei mal e eu tô bem cansada com esse negócio aí sem contar que a cabeça da gente fica toda hora pensando né com medo mas eu tô confiante em Deus assim o meu coração tá bem tranquilo eu tô em paz né porque eu acredito no meu Deus e assim como muita gente né vamos manter calma tranquilidade e como eu falei no vídeo passado é orar né gente orar e fazer nossa parte que é manter a higienização e tal e manter distâncias as meninas estão de férias essa semana agora do spring break não tá tendo aula aqui não é porque falaram que é por conta do coronavírus não é elas estão em casa vão ficar até eles voltam dia 23 por conta que é umas férias que tem todo ano do spring break né que é a férias de primavera então é isso gente é se tiver alguma coisa assim pra mostrar pra vocês pra falar pra vocês eu volto com outro vídeo por enquanto é isso vou ficando por aqui vou guardar essa bagunça tomar um banho e vou organizar aqui que hoje é sexta-feira gente dia do que? de faxina mas eu não sei se eu vou faxinar hoje não acho que eu vou só dar uma organizada esse negócio do meu estômago que me deixa assim péssima é muito ruim né da minha azia e aí eu fico ruim é isso aí gente por enquanto é o que eu tenho pra falar pra vocês sobre isso aqui aonde eu tô morando sobre a minha visão sobre a minha versão né é mostrei um pouco aí do que tá acontecendo é tem um pouco aí de exagero mas também de precaução né que eu acho ótimo mas também temos que pensar na outra pessoa também né e poder saber dividir o pão e não é só cada um por si e Deus por todo né porque a gente não é assim que funcionam as coisas né mas é o que tá acontecendo infelizmente tá bom gente fique com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 gente gente eu estava aqui editando o vídeo pra poder liberar pro canal e voltei aqui pra dar uma notícia a última notícia que foi dada agora pouco tem mais ou menos umas três horinhas é o presidente Donald Trump ele declarou o estado de emergência no país e as escolas das meninas que era uma semana de spring break né que é a férias de primavera foi prolongada pra mais uma semana então tá previsto pra elas voltarem dia 30 de março essas foram as últimas notícias e os casos de 48 47 alguma coisa assim aumentou pra 50 aqui no nosso estado da Flórida no meu condado ainda não tem nenhum que é o Dior Anticalto mas em volta né tem vários que é esse total aí que eu acabei de falar pra vocês e após terminar de falar aqui eu vou deixar a atualização de todos os casos que tem aqui no nosso estado da Flórida tá bom então era só isso que eu queria falar pra vocês Tchau